As atrações da virada cultural aqui no município vão custar um pouco mais de 250 mil reais aos cofres públicos. Esse valor inclui os cachês das duas atrações nacionais contratadas, como o cantor Marcelo Dedos e também Roberta Sá, além dos artistas locais. Desse valor total, então, de pouco mais de 250 mil reais, 145 mil são show para o rapper carioca Marcelo Dedos e 53 mil reais será para a cantora de MPB Roberta Sá, virada cultural. Então, Daniel, anota aí, vai ser nesse final de semana, no sábado e no domingo. No sábado, o evento começa a partir das duas horas da tarde e no domingo, 1h45 da tarde, lá na Praça do Antigo Aeroporto. Daniel, 250 mil reais por uma virada cultural, um evento que, de alguma forma, atrai mais público para Maringá, parece ser um valor ok. Pelo tamanho do artista, do Marcelo Dedos, vamos dizer que é a principal atração, acredito que é um valor merecido para ele, por toda a sua fama, por todo o seu histórico. E o prefeito Luiz Cismai sempre vem diversificando. No ano passado, o retrasado, banda de rock, Sepultura, né? Sepultura, então, assim, tem para todos os gostos, com certeza, a praça vai estar lotada. São dois shows de muita, né, muito específicos públicos ali que gostam e com certeza vai estar lotado. Devem ter sido feitas as pesquisas, com certeza é um número grande de pessoas que têm interesse em estar assistindo. Marcelo Dedos tem uma história na música brasileira, ele é um cara com letras polêmicas, sempre, quando era do antigo Planet Ramp, sempre foi um cara de muita... Há muita apologia, vamos dizer assim, né? Há muita apologia. Eu não sei, aí você pode visitar no Instagram do perfil do Marcelo Dedos e vai ver qual que é a apologia que eu estou me referindo. E aí o prefeito foi nessa linha, junto com o secretário de Cultura, Vitor Simeone, e com certeza vai estar lotado os shows e a população que for vai gostar muito. Ô Daniel, continuando ainda com você a respeito do Marcelo Dedos, logo quando foi divulgado teve muitas críticas à contratação, justamente pelo que o Kim acabou de falar, a respeito da apologia. Com certeza, né? Ele tem um discurso forte, ele tem a apologia dele, a maconha, as drogas, ele desde a época que ele era do Planet Ramp, mas ali na virada cultural, pesou, deve ter pesado a audiência que ele tem no público, o que as pessoas estão pedindo, porque não se contrata no show porque o prefeito gosta ou porque alguém gosta. Então, foi contratado, fizeram, e eu tenho certeza que vai estar lotado. Quando foi contratado o Sepultura também tiveram diversas críticas, foram diversas as críticas ao Sepultura também. É um grupo de rock pesado, também se você prestar atenção na letra da música do Sepultura, também tem apologias ali. E mesmo assim, foi um show que atraiu muita gente, e aí agora é polêmica de novo. Às vezes o prefeito gosta de ter essa polêmica nesses shows, né? E aí é mais uma pra ele, guardar na conta dele. Aqui, Rafael, você tá dando risada aí, se divertindo, fala Daniel, eu já passo a palavra pra você. Não é por acaso que somos uma Maringá verde, né? Então, pode ser que seja por isso. Mas eu não acho que a população maringaense opte, por exemplo, pelo Sepultura. Não. Ou outro show, Lua Santana, Gustavo Lima, enfim. A Gal Costa foi na virada também ou não? Não sei dizer. Mas uma coisa é muito certa. Há uma lista aí. Há uma lista muito grande de artistas contratados pela prefeitura nos últimos quatro anos. Raça Negra, Elba Ramalho, Marcelo D2, Bruno Marrone, Gustavo Lima, Sepultura, Lua Santana, Roberto de Sá, parece até que virou uma agenciadora de shows. E isso não é legal. Por que não é legal? Porque faltam outras prioridades pra cidade. E é muito simples. A população vê dessa forma. E outra, trazer artistas desse Jaés, acho que não tem problema. De verdade, Marcelo D2 e tal. Só que não dá pra dizer, por exemplo, como foi falado aqui, que talvez seja o público que a sociedade maringaense deseja. É muito mais o que a prefeitura deseja do que a sociedade como si, como um todo. Então, nesse sentido aqui, não dá realmente, eu acho, na minha opinião, que não dá pra dizer dessa forma. Mas uma coisa é muito certa. Parece que tá sobrando dinheiro e aqui em Maringá não falta mais nada. Não falta mais nada. exames pra ser feito na saúde, o BES tá ok, tudo certo. Pra realmente, a todo momento, a gente pegar e contratar shows, né? A todo mês ter um evento aí. Acho que não é legal pra Maringá. Gilmar Ferreira. Olha, eu respeito a opinião do Kim, mas respeitosamente eu quero discordar com você. Não, discorde sem respeitar, bora. Não, não, não é sem respeitar. Tá pipocando, Gilmar? Eu acho que você tá pipocando um pouquinho, tá? Não, não, não tô pipocando, não. É porque é o seguinte, ó. Me desculpa, você é um advogado. Se não terminou ainda a faculdade, eu já... Desculpa, você já é advogado, não é isso? Não, ainda não. Ainda não. Então, você já devia saber que a verba da cultura, a verba da Secretaria Municipal de Saúde... Gilmar, só fala no microfone pra gente fazer um favor. Não, olha pra câmera. Não, o que eu gostaria de falar olhando pra você, é que a câmera tá aqui. Então, você sabe que não é dessa forma. Você sabe que tem os recursos ensinados a cada pasta. E é muito importante a cultura, sim. O Kim foi maldoso no comentário dele, então? Não, ele não foi maldoso, não. Às vezes não sabia. Não, deixa ele desenvolver depois. Então, claro que tem outras prioridades. Tem, tem. O orçamento da saúde de Maringá passa de 600 milhões. Mas não é feito o que tem que fazer, vai. Só um minutinho. Quando você falou... Não, mas não adianta ter. Ué. Não adianta ter. Ué, é você que tá falando. Não adianta ter 6 milhões, não sei o que lá, e não faz. Olha quant... Só um minutinho. Pega a fila de quantas pessoas precisam ser atendidas ou tem que fazer... Só um momento. Kim Rafael e Gilmar Ferreira. Kim Rafael, na hora que você estava falando, o Gilmar em nenhum momento te interrompeu. Mas ele pensou em interromper. Não, pensou, mas não interrompeu. Ele deixou você concluir todo o seu raciocínio. Agora, eu garanto a palavra pro Gilmar Ferreira. Eu aceito um discurso igual esse de alguém que é pré-candidato à vereadora, prefeita da cidade de Maringá. Uma pessoa, o Lido, uma pessoa que sabe como funcionam as coisas, sabe que não é dessa forma que é feito. Bom, em outras épocas, não tinha praças bonitas, não tinha shows, mas chovia dentro da Secretaria Municipal de Saúde e a maioria das UBSs da cidade de Maringá, inclusive, chovia dentro. Foi mudado. Eu não estou defendendo. Mas hoje é na rua, né? Eu via Laga. Kim, só um momentinho. Não, não precisa ir pra dentro. Só um momentinho. Lá fora tá pior que dentro. Kim, só um momentinho. Eu falava um negócio que ele tem razão. Vai lá, Gilmar. Nossa, eu pego o programa todo pra você também. Ele fala assim. Dura você tentar convencer aquele que está decidido a não ser convencido. Mas você sabe muito bem. A realidade não convence. Ô, Kim, tá difícil. Tá difícil mesmo. A realidade que eu não convence. Você vai deixar eu falar? Hein? Hein? Avenida Morangueira. Colombo. Peraí, Gilmar. Avenida Morangueira, Avenida Colombo. Toda vez que chove, tá lá. Inundações. Ah, alguma coisa... É fácil o quê? Me fala. Então ensina o prefeito Luiz Maia a governar. Não, eu não sou o prefeito. Vou ensinar a você. Não, eu não sou o prefeito. Vamos lá, Gilmar. Vamos lá, vamos lá. Você dá uma só enxergando o gelo aí também. Vamos lá, Gilmar. A respeito do que ele tá falando, a respeito do alagamento que tem na cidade de Maringá, todos nós sabemos que, no caso, está sendo feito um estudo que as outras administrações, durante um tempo, planejou Maringá por uma quantidade de habitantes e que é necessário, sim, fazer esse projeto. Mas é um projeto que leva tempo, tá sendo estudado. Se ele tiver a paciência, de ir na prefeitura, conversar com a Bruna Barroca, conversar com o secretário de obras, vai ver que está sendo feito, sim. Agora, dizer que tá faltando tudo também não é verdade, Ken. E essa verba é pra cultura. Vai ser destinada à cultura, sim. Tá certo contratar. E show, independente do prefeito que seja... Tem que fazer mais show, então, Gilmar? Não, tem que. Agência de show. E outra... E sabe qual é o problema? Vai lá aqui, Rafael. Vai lá aqui. Não, sabe qual é o maior problema? É que quando contratam pessoas realmente pra vir, às vezes desconhecido, contrata de outra cidade, Campo Morão, Moarama, mas não contrata daqui da cidade. Não faz, não fomenta os artistas que estão aqui na cidade. Não é verdade. Esse é um dos problemas também dessa prefeitura. Não corresponde a verdade. Não corresponde a verdade. Todo o respeito. Pra quem acha, pra quem tem dinheiro pra pagar camarote, pra ir fora, pra ir em outros lugares, é fácil. Agora, nós temos que lembrar que tem muita gente que não tem condição de pagar pra ir num show que paga impostos também. Pra ele é necessário, sim. Ken, Rafael, você tem mais alguma... Não, não, vamos pra prainha. Eu vou me meter aqui. Regiane, eu tava tentando girar a bancada aqui, mas os dois meninos aqui, eles estão oriçados hoje, Regiane. Tem um lado do que é óbvio, virada cultural, né? De dois dias. Sim, mas o que tem de cultural em Marcelo D2? Assim, eu tô perguntando, não sei se é pra você, porque é pra você. O que tem de cultural em Marcelo D2? Ó, Regiane, agora ele tá com um álbum fresquinho sobre samba, tá? Bom. Não sei se te agrada. É, samba lá na grama. É melhor, eu acho que não deixa o samba acabar. É onde eu... Não me olha assim. Vai lá, Regiane. É onde eu fico pensando o que vai trazer de cultura, né? Eu penso que... Só um momento, Gilmar. A gente fazer esse evento é necessário, sim, pra cidade, mas que você consiga trazer as famílias para o evento. Marcelo D2 não dá pra você levar a família, né? É um campo muito específico de pessoas muito específicas que curtem. E eu não julgo, pra mim, cada um gosta do que quiser, faz o que quer, mas se tratando de prefeitura, de virada cultural, de incentivo, então deveria ter essa visão para este lado. Talvez a Roberta Sá, que eu ainda não conheça, ela faça mais a linha de trazer as famílias para participar e acrescente a aula. E o Lucas Novaes comentou aqui no YouTube da Jovem Pão Maringá que ele falou assim, show gospel o prefeito nunca faz. Você sabe, me dizer, Gilmar, você que está sendo advogado pessoal aqui do Ulisses Maia, eu estou falando com você, Gilmar, se você quiser participar do programa, você pode ficar à vontade, tá? Não, não sou advogado do prefeito, não tem procuração. Já fiz várias que você está com o pedido? Acho que teve, né? Mas acho que não sei, acho que é a sociedade rural que promoveu isso aí, não é? É gratuito, né? É? Mas a sociedade rural que pagou o show ou foi a prefeitura? Prefeitura. Não, é só pra responder lá o ouvinte, né? Porque às vezes, realmente, tivemos aqui alguns shows, se eu não me engano, o Anderson Freire veio na Expo Engar, né? Mas eu queria saber, quem que pagou esses shows, se foi a prefeitura ou a sociedade rural? Porque era gratuito, né? Geralmente, quando abre as suas portas, no caso da feira... Quem paga é a prefeitura. Quem paga é a prefeitura. Somos nós. Bom, não tem procuração pra defender ou essa ou aquela gestão. Independente de quem seja, se a gente fala aquilo que a gente pensa. E eu não estou aqui pra defender o prefeito de forma alguma. Agora, se a gente for falar a respeito do que é, no caso, dito nessas músicas, não dá nem pra trazer a boiadeira. Se você for analisar o que ela canta... A boiadeira. Boiadeira? É, ué, tenta alongar lá. Essa menina que fala... Ana Castela. Ana Castela. Dá uma olhada nas músicas da Ana Castela, do sertanejo, o que que toca? Ou você vai me dizer que o sertanejo hoje. Eu gosto do sertanejo. Não, tá legal. Poxa vida. Não, olha, tem algumas músicas aí. Veja algumas músicas, analisa. E outra, o que que é... Boiadeira. É, boiadeira, Ana Castela. Se você for analisar, levar o pé da letra, você não traz nem Ana Castela, porque ela também não leva a família.